Além de ser uma das maiores instâncias democráticas da URGS, o consumo é o principal responsável por decisões que afetam toda a comunidade acadêmica. Os grandes projetos que definem os rumos da universidade passam pelo consumo. Dentro do consumo existe um ambiente que mostra muito bem a enorme responsabilidade. Os assuntos são debatidos em toda a sua profundidade, em todas as suas consequências. São debates fortes, muitas vezes, e a partir dali é que a universidade pode realmente trilhar o seu caminho republicano, em que nós participamos das discussões, participamos das decisões, e a partir dali é que a reitoria, como órgão administrativo, pauta todas as suas ações. Hoje todos nós conhecemos o programa de expansão, o REUNE. O REUNE foi decidido numa reunião, a partir de uma discussão que houve, e em algumas reuniões do Conselho Universitário do Consumo. O programa de ações afirmativas, que reserva vagas, então, para egressos da escola pública e, em parte, para os autodeclarados negros, foi uma decisão de Conselho Universitário. Jamais nós poderíamos imaginar a universidade realizando um programa de expansão, criando cursos, ou aumentando vagas em cursos, ou criando um programa de ações afirmativas, por decisão da administração central, de maneira monocrática. Tudo isso só pode acontecer porque foi discutido, debatido e decidido pela maioria no Conselho Universitário. Houve já momentos extremamente importantes no Consumo. Talvez nenhuma tenha sido mais polêmica do que aquelas sessões em que foram discutidas as cotas, né? Porque havia uma divisão muito grande de opiniões e de posições, mas, enfim, terminou-se decidindo pelo que era melhor e as cotas estão aí colocadas. Mas foi muito difícil chegar a uma deliberação com relação às cotas, que fosse uma ideia de consenso. Não é a primeira vez que eu sou representante dos técnicos no Conselho Universitário e eu acho que já presenciei grandes decisões tomadas pela universidade, desde fatos que foram traumáticos, como há muitos anos atrás, no reitor da universidade indicado pelo presidente da república, que não houve a concordância da comunidade universitária. Eu era representante já dos técnicos administrativos nessa época e foi muito traumático pela universidade, até como decisões mais recentes, agora, um ano ou dois anos atrás, a respeito da política de cotas que a universidade determinou para o ingresso via vestibular, que, sem dúvida, foram algumas decisões, foi uma decisão importante e que eu acredito que a universidade teve, apesar das críticas que houve na época, ela teve a sabedoria, a partir do Conselho Universitário, de encaminhar bem essa questão. Então, o Conselho, ele é absolutamente fundamental. Não há como imaginar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje, com todas as suas atividades, sem o Conselho Universitário, porque tudo isso que acontece é fruto de decisões que foram tomadas no Conselho Universitário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto